E olha só, a gente começou o nosso programa falando sobre essa tragédia, né, no Rio Grande do Sul. Atualizamos aí as informações com Luciano Bellinazzo, direto de Porto Alegre. E uma das pessoas que teve a sua casa completamente atingida pela enchente, inclusive, assim, foram muitas as famílias que perderam tudo em suas casas, foi a Potiguar Graciele Pereira. Ela é daqui do Rio Grande do Norte, mas mora na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, e está morando dentro de um caminhão com o seu filho e o seu esposo, e está na linha agora, ao vivo, conosco, pra conversar com a gente. Graciele Pereira, muito boa tarde. E aí eu já pergunto pra você, como é que tá a sua situação? Você tá nos escutando, Graciele? Boa tarde. Oi, tô escutando, um pouquinho baixinho, mas eu tô escutando. Graciele, como é que tá a sua situação? Você perdeu a sua casa, sua casa tá submersa, né? A gente tem, inclusive, algumas imagens. Quem tá nos acompanhando no canal da 98 tá vendo a situação. E aí, esse caminhão é de vocês, é da família de vocês. Vocês estão dentro do caminhão? Vocês não quiseram ir pra algum abrigo? Não, a gente tem o caminhão, né? O meu esposo, ele trabalhava com fretes e mudanças. E no momento, a gente fomos pro caminhão, né? Os abrigos, eles estão super lotados. Muito, muito lotado. Crianças, idosos, tá muito lotado. E a gente resolveu ficar dentro do caminhão mesmo. E aí, o caminhão fica próximo a algum local onde você possa, por exemplo? Como é que você tá se alimentando, você e sua família? Bom, a gente aqui tem um pessoal de uma igreja aqui, de uma assembleia, que tão nos dando um apoio aqui pra nós, com água, né? Que a gente precisa. Inclusive, esses dias foi um dia muito quente. E eles nos dão água. O banho, infelizmente, tava complicado por aqui, porque a cidade de Canoas, todas, estava faltando água. Então, só quem tinha água com posto artesiano, conseguia doar águas assim, pra gente poder tomar banho, né? Aí a gente tomava banho aqui também, na igreja, né? E o apoio tá sendo aqui do pessoal da igreja, aqui do lado. Em relação à questão de alimentação, como é que tem sido aí, Graciela? Bom, a alimentação também, eles estão fazendo campanhas aqui, e tão nos fornecendo as marmitas à noite. São pessoas muito, assim, bem assim, que nos ajudam mesmo, sabe? De coração. Esses são os mesmos que a gente toma agora, infelizmente. Tudo muito triste aqui. Vocês pretendem ficar aí? Vocês estão num caminhão, tem condição do caminhão sair, ou as estradas estão bloqueadas? Como é que tá a questão de mobilidade? É, pra Porto Alegre, não tem como ir, né? A nossa rota ali pra Porto Alegre, não tem como ir. A rota que tá disponível é a Freeway, que vai o destino de Santa Catarina, né? Que vai sair na BR-101. Essa tá liberada, mas pra cá não, porque os outros lados aqui da cidade também alagaram, né? São Leopoldo aqui do lado. Novo Hamburgo, que é também aqui do lado. Então, foram cidades que também alagaram, e as BR ficaram danificadas. Aí a gente está só por aqui mesmo. E como é que foi quando a água começou a subir? Como é que vocês foram resgatados? Vocês saíram como? Vocês saíram apressados? Ou vocês já, quando a água começou a subir, vocês já foram direto pro caminhão pra se afastar do local? Quando falaram pra nós que pediram pra evacuar o nosso bairro, né? Ali na Rio Branco, a gente não pensou duas vezes, né? O que a gente tinha de roupa e algumas coisas a gente pegamos, outros bens ficaram na casa. E fomos dar uma olhadinha, antes de botar as coisas dentro do caminhão, a gente foi dar uma olhadinha, né? Pra ver como é que estava. E a gente viu que a água estava vindo. Estava vindo muito rápido. Então, a gente começou a colocar algumas coisas dentro, dentro do caminhão, e foi muito rápido. E à noite, né? À noite, e quando deu oito horas da noite, eles cortaram as energias. Então, o que a gente pôde pegar, a gente pegamos o que deu pra pegar, pegou o que não deu, não deu, e coloquemos dentro do caminhão. E no escuro, a minha rua é muito... Ela é um pouco apertada, e pra dar ali a... Fazer o retorno do caminhão foi bem complicado. No escuro, e a água vindo, foi um desespero total. Quando nós saímos do... da minha rua, e entrei umas outras ruas, todas escuras, e vimos que a água estava vindo mais. De um lado, a gente já sabia que a água já estava na cintura, né? Então, a gente tentou ir pelo outro lado da BR, né? E quando nós chegamos na BR-448, que dá entrada ali na Arena do Grêmio, né? Ali que eu moro ali. Assim, fica ali, em direção do Grêmio. Então, quando a gente entramos no caminhão, e saímos ali, e eu olhei pra um lado, e vi água, e eu olhei pro outro, vi água, e eu digo, meu Deus, e agora? E nós aceleramos o caminhão, aceleramos o caminhão, o caminhão, ele é pequeno, ele não é grande, e ele é meio baixo, né? E quando eu olhei, e vi, a água já estava submersa nos pneus do caminhão. Ali foi um desespero, que o farol do caminhão, ele desligou, e naquele momento, eu pensei que nós iríamos ficar hilados ali, porque sem energia, não passava ninguém, não passava carro, não tinha possibilidades. Foi muito rápido, a água foi subindo, subindo, subindo. E naquela hora, eu clamei muito a Deus, sabe, eu clamei muito, sabe, eu tenho muita fé, e eu clamei muito a Deus, pedi muito a Deus, para que não deixasse a gente ali, porque se deixasse a gente ali, a gente ia ficar no meio do rio, do rio, e não tinha como, a gente estava com os animais dentro do caminhão, era tudo ali, o medo da água, levar o caminhão junto com nós dentro, foi assim, foi terrível, foi terrível, foi assustador, foi assustador. E quando o caminhão, ele apagou, eu pensei que ali, ele ia desligar, mas eu clamei muito ali a Deus, pedi muito a Deus, e acelerei-me, e conseguimos sair da água. Foi um alívio, foi um alívio. Graciele, foi um alívio. É muito forte, é muito forte esse depoimento, que você está dando, compartilhando conosco aqui, e a gente realmente sente, na pele, o que você, o seu sofrimento, a sua angústia. Eu queria saber o seguinte, vocês deixaram tudo para trás, vocês perderam tudo. Como é que você acredita que vai ser agora a reconstrução? De que forma vocês, o seu marido trabalha com frete, você já falou, mas nesse momento não tem a menor condição de trabalhar, de ganhar o sustento de vocês. Como é que vocês pretendem recomeçar a vida? A gente, eu praticamente assim, eu nem sei como, porque é o meio difícil, porque a gente vai reconstruir nossas vidas, mas eu nem sei dizer como, porque para lá, eu não sei se eu vou conseguir ir, porque o risco de chuvas novamente, de iludir novamente, vai ficar constante, né? E eu não sei, eu não sei nem o que dizer na realidade, sabe? Eu não sei nem o que dizer na realidade. Eu conversando aqui com o meu esposo, né? Da gente tentar conseguir alguma coisa do lado de onde a gente está, que é um lugar alto, um abrigo, uma casa assim para nós, tentar alugar e ficar por aqui, por esse lado, né? E tentar reconstruir, né? E pedir muito a Deus que Deus nos ajude nessa situação que nós está, porque é muito complicado. Eu tive amigos e amigas minhas, meus vizinhos que ficaram lá também, eu saí e eles ficaram, e eles foram resgatados no outro dia. E é muito complicado para nós assim, pensar nessa reconstrução, sabe? porque a água não baixa, a água não baixa. Ontem eu estive lá perto, assim, do lado do trem e eu vi que a água não estava baixando. E a gente fica assim, meu Deus, será que a gente vai ficar quanto tempo nessa posição assim? Quanto tempo nós vamos ficar na rua? Quanto tempo a gente vai poder voltar para as nossas casas, sabe? É muito complicado, é muito triste, sabe? É muito triste. Graciele, a gente, a gente queria que você deixasse, inclusive, a sua chave Pix para que as pessoas que estão nos ouvindo, que puderem te ajudar, a gente inclusive está escutando aí o cachorro que você falou, né? Que teve resgate, inclusive, dos seus animais, a gente sabe que você também está com o seu filho, Isso. Né? Então, assim, me diz a chave Pix aqui para que as pessoas possam te ajudar, a gente sabe que o seu nome é Maria Graciele Pereira de Abreu, não é isso? Isso, isso. Quem puder me ajudar, eu agradeço muito, muito, muito. O meu Pix é o 011-969-974-54, é o CPF, Caixa Econômica. Esses cachorros que vocês estão escutando assim no vácuo, são cachorros que foram resgatados e ainda estão sendo resgatados, né? Porque do lado que eu estou, como eu falei, eu estou ao lado de um ginásio, de um abrigo, onde tem muitas, milhares de pessoas ali dentro. Então, é muito cachorro, é muito animal. E eu peço uma ajuda a todos que estão me escutando aí nesse momento, quem está aí do Rio Grande do Norte, quem puder ajudar, me ajuda de qualquer forma, sabe? De um pouquinho de um, um pouquinho de outro, já ajuda. E eu agradeço muito aí a vocês por estarem me dando essa oportunidade, porque é muito difícil aqui para mim. O meu filho pergunta todo dia quando é que nós vamos voltar para casa e eu não sei nem o que falar para ele. Todo dia pergunta mamãe, amanhã tem aula? Quando é que eu vou? Eu quero voltar para minha casa, mamãe. Então, é muito triste. Nós não sabemos quando vamos voltar, né? É muito triste. Então, eu peço uma ajuda para vocês aí, que me ajudem, quem puder ajudar de coração. Eu sei que Deus, Deus vai dar em dobro. Amém. Amém, obrigada. E Deus abençoe você, sua família, Graciele. E eu só... Muito obrigada. A gente vai reforçar o Pix aqui da Maria Graciele. Inclusive, quem está acompanhando a 98, a chave Pix está disponível, mas é o 011-969-974-54, 011-969-974-54, chave Pix, a CPF, Maria Graciele Pereira de Abreu, para o Banco, a Caixa Econômica Federal, para ajudar essa potiguar que está morando num caminhão junto com seu marido, o seu filho e os animais que ela conseguiu ali. Ela disse que conseguiu resgatar, né? os animais de estimação, situação muito difícil.